O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 6 de setembro. Metrô Rio já está em clima de rock em Rio. Praia de Botafogo cedia o primeiro campeonato mundial universitário de praia da história. Abertas inscrições para a meia-maratona de Cabo Frio, maior evento esportivo da região dos lagos. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Usar o celular como fonte de renda permitindo a inclusão de jovens no mercado de trabalho do setor audiovisual. Esse é o objetivo do projeto Favela Hope, que está com inscrições abertas para um curso gratuito de fotografia e vídeo no Morro da Babilônia, em Copacabana, na Zona Sul. O repórter Paulo Vitor Viviani tem mais informações sobre essas vagas. Bom Dia, PV. Olá, bom dia pra você, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Que iniciativa bacana que a gente traz aqui hoje, né, Vicente? Um projeto que surgiu lá em 2013 e já contemplou mais de 200 jovens. Quem vai conversar um pouquinho sobre esse projeto é um dos idealizadores do Favela Hope, o Marcelo Andriotti. Marcelo, bom dia. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa iniciativa, de onde surgiu essa ideia desse projeto. Primeiramente, bom dia. Então, o Favela Hope, ele começa... Na realidade, ele começa um pouquinho antes, né, com o surgimento da Favela Mundo, que é a ONG que desenvolve o projeto. Em 2010, a gente começa com aulas de teatro, música e dança pra crianças e jovens. E as mães, principalmente as mães, começam a pedir atividades pra elas também. E aí a gente começou a pensar, poxa, se a mãe tá sem emprego e tá querendo fazer alguma atividade, por que a gente não capacita essas pessoas ao invés de dar uma atividade artística, simplesmente? Então, a gente começa num primeiro momento com um projeto Arte Tirando Renda, que é um projeto voltado ao carnaval e à estética. E a gente viu que atendeu, basicamente, mulheres. 98% desse público são mulheres. Mas, em compensação, a gente não conseguia atrair muito os meninos, os homens. E aí a gente começou a pensar, né, o que será que a gente vai conseguir fazer pra atrair, principalmente os rapazes que estão desempregados em busca do seu primeiro emprego. E aí veio a sacada, né, redes sociais estão bombando por aí. Vamos fazer um projeto voltado pro audiovisual. E surgiu, né, em 2013, com o convite de uma universidade americana, que queria desenvolver um projeto aqui no Brasil. Eles disseram, poxa, vamos fazer um projeto, a gente tem um nome bacana pra vocês, que é o Projeto Favela Hope, né, levando esperança pros moradores das comunidades. E surgiu lá em 2013, em Vargem Grande, um projeto piloto do que hoje é o Projeto Favela Hope, que tá no Morro da Babilônia, com 100 vagas, nas aulas de fotografia e de vídeo, atendendo jovens de diversas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho mais sobre esse curso especificamente. Curso de fotografia, também de produção pro audiovisual, como surgiu essa ideia. A gente vê aí que tem muitos pontos turísticos aqui no Rio, muita gente quer tirar foto e guardar essa recordação, mas às vezes não tem aquela pessoa pra tirar foto, tirar uma selfie. Como é que funciona basicamente esse projeto? Então, o projeto Favela Hope tem uma duração de 10 semanas, as inscrições estão abertas neste momento e a gente fomenta justamente nisso, né, que o jovem, o adulto, ele consiga gerar renda através do audiovisual, que ele utilize, né, esse mecanismo, que é coisa que a gente tem muito na mão, a gente ensina a tirar foto com câmeras, mas a gente foca muito no aparelho celular, né, a grande maioria tem o seu aparelho celular, mas usa só pra se comunicar, só, né, pelos aplicativos de comunicação, mas a gente tem uma super ferramenta que pode gerar renda. Então, a gente ensina ele como ganhar dinheiro, como pegar o melhor ângulo, como é que usa a luz direito, como é que edita bem uma imagem, e aí a gente tem, né, uma cidade com mega potencial turístico, e coisa que a gente vê em outras cidades, principalmente lá fora, pessoas que contratam, né, profissionais pra tirar sua foto, nada melhor do que o Carioca pra saber onde é que tem o melhor ponto, a melhor vista pra tirar foto e ganhar dinheiro com isso. E quem não quiser ganhar dinheiro com turismo, consiga utilizar, né, essa ferramenta pra ganhar dinheiro em fotos, de festas, de eventos, quem quiser trabalhar só, tirar fotos ou filmar só a família, é isso, assim, o curso ele é aberto a todo mundo, e o convite tá aí, né, as vagas estão abertas, nesse momento são só 50 vagas, já tem 50 ocupadas, quem quiser se inscrever, vem com a gente lá no Morro da Babilônia. E como faz pra participar e também pra poder ficar por dentro de outras atividades, de outros projetos da ONG? Então, o nosso site é favelamundo.org.br, pra se inscrever, a única exigência é ter mais de 15 anos, e trazer pra gente a cópia da Xerox da Identidade e do CPF. As inscrições são no Morro da Babilônia, ali no Leme, Zona Sul, na Rua Santo Amaro, número 4, no Centro Cultural Jardins da Babilônia, então, estão todos convidados, mas corre, porque são poucas vagas, né, as vagas voam, a gente começou as inscrições essa semana, as aulas começam em outubro, e são 10 semanas, vai até o finalzinho de dezembro. Obrigado pela participação, Marcelo, uma excelente dica aí pra você, corre, que ainda dá tempo de poder participar desse grande projeto, dessa grande ideia. Vicente, volto com você no estúdio. Verdade, PV, excelente iniciativa, tem que correr porque tem pouca vaga, né? Um abraço, bom final de semana pra você. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O metrô já está em clima de Rock in Rio. As vozes de Alcione, Belo e Gloria Groove, dentre outras estrelas que vão se apresentar no festival, podem ser ouvidas em gravações nos vagões. Nos avisos sonoros, os artistas anunciam os nomes das estações e o funcionamento 24 horas do sistema metroviário durante os dias do evento, que começa no dia 13 de setembro. A Estação Jardim Oceânico vai fazer a integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio e ficará aberta 24 horas para embarque. As outras estações ficam abertas durante a madrugada apenas para desembarque. A passagem do BRT Expresso vai custar R$ 23,00 ida e volta. A Praia de Botafogo está sediando o primeiro campeonato mundial universitário de Praia da História. Organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, com apoio da Secretaria Estadual de Esporte a Lazer do Rio de Janeiro, o evento tem modalidades como beat soccer, beat vôlei e beat handball. As competições vão até domingo, reunindo aproximadamente mil participantes de 35 países. O maior evento esportivo da região dos Lagos, a Meia Maratona de Cabo Frio, já está com inscrições abertas. A corrida de 21 quilômetros acontece dia 3 de novembro, com largada às 7 da manhã na Avenida Litorânea, na Praia do Forte. As outras provas, de 5 e 10 quilômetros, estão marcadas para as 7 e meia da manhã. Os ganhadores das três categorias vão ser premiados com troféus. A ficha de inscrição, mais informações e o regulamento de todas as provas estão disponíveis no site. meiamaratonadecabofrio.com.br E nas dicas para o seu final de semana, Rio Harp Festival, Orquestra Sinfônica Nacional da China e Cultura Gamer. Tudo isso você assiste agora na nossa Agenda Cultural. E abrimos essa edição com o Rio Harp Festival, que está de volta ao Centro Cultural Banco do Brasil, com programação que fica até o dia 30 de setembro. O maior festival de arpas do mundo reúne arpistas estrangeiros e brasileiros em diversas formações orquestrais, apresentando a versatilidade do instrumento ao público carioca, por meio de vários tipos de arpas e ritmos, que vão da música barroca à contemporânea. O evento também promove a inclusão social, através da integração entre orquestras comunitárias e músicos internacionais. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes dos concertos. Você confere a programação completa no site que está na sua tela. O monólogo Espelho, baseado no conto homônimo de Machado de Assis, retorna ao Rio com apresentações na Barra da Tijuca. Em uma montagem original e surpreendente, o solo traz para os palcos toda a complexidade e riqueza do clássico machadiano, fazendo o público refletir sobre o valor da individualização de cada ser humano. O conto narra a história de Jacobina, um homem pobre que é nomeado Alferes da Guarda Nacional. A partir desse novo status, elementos sociais e psicológicos se entrelaçam numa trama que aborda questões relativas à alma humana, à solidão, à vaidade, à luxúria e ao poder. Além da apresentação, o público é convidado para um debate com o elenco e a equipe após o final da peça. O espetáculo fica em cartaz até o dia 15 de setembro, sempre aos sábados e domingos, às 7 horas da noite, na Cidade das Artes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrazou a terra com uma obstinação mais cansativa. O espetáculo Infanto Juvenil, Nuang, Caminhos da Liberdade, estreia nova temporada no dia 7 de setembro no Teatro Municipal Zimbinsk. A peça, que traz uma narrativa de autonomia e de fortalecimento das memórias ancestrais, conta a história de Nuang, uma menina que nasce no reino de Utando, mas é sequestrada e trazida para o Brasil. Em sua jornada para encontrar o caminho de volta para si e para seu povo, Nuang se reencontra com a força de memórias de seus ancestrais para reencantar a vida. A história é entremeada por canções originais cantadas e tocadas ao vivo, com instrumentos brasileiros e africanos. A encenação conta com intérprete de Libras e você pode conferir até o dia 29 de setembro, sábados e domingos, às 4 da tarde. E antes que eu pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa, alguém se aproximou de mim e colocou um saco na minha casa. Em comemoração aos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, a Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China realiza uma importante turnê nacional no mês de setembro. O repertório inclui todos os períodos do barroco ao presente, com obras-primas da música clássica, bem como música moderna e contemporânea. No Estado, os concertos acontecem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 9 de setembro, segunda-feira, às 8 horas da noite. E no dia 10 de setembro, terça-feira, também às 8 da noite, no Centro Cultural Sesc Quintandinha, em Petrópolis. Na Cidade Imperial, a entrada é franca. O espetáculo Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo, está em cartaz no centro do Rio. A peça narra o encontro do ator Tuca Andrada com a vida e a obra do artista Torquato Neto, o efeito produzido desse encontro em sua própria vida. Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo, se apresenta até o dia 15 de setembro, de quinta a sábado, às 7 horas da noite, e aos domingos, às 6 da tarde, no CCBB. E tem evento para quem gosta da cultura gamer. O Video Game Hall, onde a diversão é infinita e a nostalgia ganha vida, acontece neste domingo, na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio. De retro games nostálgicos, a jogos índies descolados. De realidade virtual imersiva, a fliperamas clássicos, museu do game e muito mais. O evento acontece no dia 8 de setembro, das 11 horas da manhã, às 6 da tarde. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Nova Friburgo está com o tempo nublado, 19 graus nesse momento, Santa Maria Madalena também nublado, 21 graus, Vassouras está nublado, 21 graus, e Sapucaia está mais ou menos nublado, 23 graus, Sapucaia, que está completando 63 anos de emancipação. Parabéns aos moradores de Sapucaia. Esse aniversário é amanhã. E vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara. O tempo amanheceu com muita nuvem no céu, muito cinza. Há previsão de chuva para hoje. Nesse momento faz 23 graus, e a máxima para hoje é de 26 graus para o sábado. A previsão também é de chuva. E só no domingo o sol deve aparecer. As temperaturas vão oscilar entre 18 e 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou ouvidos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho